Agora na sequência aqui na lista de 1 Timóteo 3, continuando aqui a nossa lista você tem aí outra palavra, a palavra temperante a palavra temperante que é traduzida como moderado ou sóbrio temperante, moderado ou sóbrio é outra forma de traduzir a palavra nefálios esse é o termo grego que é usado nefálios e o significado de nefálios é alguém que não age de modo impetuoso ou precipitado o bispo é alguém moderado, é alguém que pensa antes de agir ele não age de modo precipitado, ele reflete é um homem refletido, que raciocina então note que é curioso observar essas orientações aqui acerca dos requisitos do pastor é que ele tem que ser uma pessoa equilibrada se nós fôssemos resumir grande parte dos requisitos a palavra que mais afloraria na nossa mente seria a palavra o homem equilibrado um homem livre de loucuras, de excessos, desse tipo de coisa ele mostra equilíbrio, serenidade, sobriedade na sua conduta ele é livre de qualquer excesso nas atitudes, nos hábitos individuais, na vida social em todos os aspectos, nos seus costumes ele mostra esse equilíbrio o outro vocábulo que aparece aí além de temperante vem aí uma palavra que é praticamente um sinônimo de temperante que é a palavra sóbrio em algumas traduções está a palavra sóbrio aqui existe também a tradução sensato é a palavra grega sofron que também pode ser traduzida como alguém controlado veja de novo a questão do equilíbrio o bispo tem essa atitude ele é um homem equilibrado é um homem confiável prudente que tem autodomínio ele é discreto na carta a Tito Paulo usa um sinônimo que é a palavra encrates que aponta para a qualidade da pessoa que exerce domínio sobre si mais uma vez a questão do equilíbrio na sequência você vê uma outra exigência do bispo ele tem que ser modesto essas características todas elas não são características controvertidas são simples nós entendemos com clareza aqui a palavra a palavra que é traduzida como modesto é a palavra cosmion essa palavra é uma palavra interessante porque aponta para uma pessoa que é organizada a vida dela não é uma bagunça ela é a palavra cosmios é de onde vem a palavra cosmos em oposição ao caos você vê que o universo não é um caos o universo é um cosmos e o cosmos é o que? é o avesso do caos ele é organizado ele ele segue certas leis ele caminha dentro de uma determinada ordem esse é o cosmos o bispo ele tem que ser cosmios a vida dele tem que mostrar que ele é um homem ordenado organizado é curioso uma palavra em português que vem dessa palavra aqui grega é a palavra cosmético que as mulheres é a palavra que as mulheres mais gastam com essa palavra cosméticos como gostam de cosméticos ainda bem porque ficam até mais bonitas mas o que o cosmético faz? ele põe ordem no caos é isso é esse o objetivo do cosmético é a mulher olha no espelho ela fala meu deus né não é assim ela fala isso ela fala você olha você está linda mas ela olha fala está um caos isso aqui então ela pega o cosmético para colocar ordem naquilo que ela acredita que é um caos e aí ela enfeita lá agora virou um cosmos mas estava um caos antes então ela organiza tudo bonitinho tal tal eu sei minha filha vai casar agora mês que vem é a primeira filha que vai casar e ela ela vai passar um dia inteiro o dia da noiva que chama não existia isso quando eu casei era bem mais barato casar antigamente muito mais barato agora é caro casar e fácil separar é um investimento que é impressionante mas ela ela vai passar o dia inteiro fazendo isso o dia inteiro mas filha o que eu passo esse negócio na sua boca de graça e é uma nota preta isso aí eu estou pagando lá estou suando meu Deus compra meus livros aí compra logo aí porque a coisa está caótica minha vida financeira virou um caos eu quero botar ordem nela eu quero que ela vire um cosmos de novo mas a palavra cosmético lembra isso o que o cosmético faz no rosto da moça isso reflete é uma ilustração de como deve ser a vida do pastor ele tem que ser cósmios a vida dele tem que ser organizada tudo ali arrumadinho tudo bonitinho é assim que tem que ser a vida dele ele não pode ser ter uma vida desregrada no meio de bagunça de caos de baderna não pode ser assim seus relacionamentos seus negócios a sua casa a sua família não pode ser assim tem que ser cósmios na sequência você vê a outra palavra que aparece ele tem que ser hospitaleiro é importante isso aqui na cultura bíblica na cultura dos tempos bíblicos isso é muito importante nós não entendemos às vezes a importância da hospitalidade para a igreja do primeiro século na igreja do primeiro século era fundamental que os crentes praticassem a hospitalidade porque observem por exemplo a terceira epístola de João nos versículos 5 a 8 se vocês olharem vocês vão ver a grande importância da hospitalidade naqueles dias para a promoção da fé vamos olhar o texto terceira epístola de João veja aí na sua bíblia a terceira epístola de João os versículos 5 a 8 veja aí o que diz diz assim falando sobre gaio falando sobre gaio gaio depois virou papa famoso papa gaio que a gente ouve falar aí bastante então veja aqui diz assim essa piada não tem graça continue continua aqui 5 5 amado procedes fielmente versículo 5 naquilo que praticas para com os irmãos desculpe para com os irmãos isto fazes mesmo quando são estrangeiros os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade o que ele está falando aqui ele está tratando de evangelistas itinerantes que naqueles dias eram muito comuns nas igrejas eles saíam apóstolo Paulo menciona as cartas de apresentação eles saíam com cartas de apresentação visitando as diversas cidades divulgando evangelho eram evangelistas anônimos nós não temos os nomes dessas pessoas mas eles são chamados aqui de irmãos e eles saíam então e chegavam numa igreja e mostravam as cartas de apresentação e então aquela igreja acolhia aqueles homens recolhia também uma oferta dava para aqueles homens é o que significa aqui encaminhando-os quando fala encaminhando-os o significado é dar condições para eles prosseguirem na sua jornada na sua viagem e Gaio fazia isso nós aprendemos aqui que Diótrefes era um pastor que não fazia isso ele não era hospitaleiro ele proibia que esses missionários itinerantes fossem recebidos e expulsava os crentes que os acolhiam em suas casas ele não era hospitaleiro então naqueles dias o pastor ser hospitaleiro era uma forma de promover a divulgação do evangelho porque ele receberia esses missionários itinerantes em sua casa e daria condições deles continuarem ali com o seu trabalho então esse requisito era fundamental para um pastor hoje a nossa realidade é diferente nós temos que praticar a hospitalidade por outras razões receber alguém em casa e tudo mais mas o que é interessante aqui é observar que o pastor tem que ser sensível às necessidades da promoção do reino ele deve ser alguém disposto a cooperar para que o reino se expanda ele tem que facilitar as coisas naquela época a hospitalidade seria uma forma de facilitar as coisas para que o reino se expandisse o pastor tem que ter o coração nisso facilitar as coisas para que o reino se expanda se expanda se expanda o reino se expanda